Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vindro Box, pra quem leva qualidade a sério. Sesc Três Lagoas, educação que inspira confiança. POVO DE TRÊS LAGOAS Sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo pela TVCHD, canal 13.1, direto de Três Lagoas, para todo este Brasil varonil, quiçá na América do Sul. Olha, rompendo divisas, fronteiras. E lá em Marte também já estamos... Bom dia, Mari Verdan! Bom dia, amigo Israel! Apresentador barra professor de geografia. Gente, o grupo RCN só trabalha com pessoas assim, entendeu? Muito bom dia pra você, meu amigo. Bom dia pra você, pra você, pra você, pra todos vocês que estão aqui com a gente nesta manhã de terça-feira. É, terça-feira. Que terça-feira deliciosa. Que dia que é? Hoje mesmo? Hoje? Dia 5. Dia 5? É. Tô sentindo um cheiro. Calma, CLT, que ainda não chegou a sua hora. Vamos aos destaques do programa de hoje. Pois é, gente. Muita coisa vai acontecer hoje no TVC Agora. Muita informação. Você que tá aí com a gente, já sintonizadinho no canal 13.1, seja bem-vindo aqui conosco, viu? E olha, Israel, nesta terça-feira, muitos assuntos pra falar aqui hoje. O principal. E um deles... O principal. Um deles... Posso falar? Hoje, nós fomos até a casa do seu aparecido. Nós barra. Ele. Pensa no homem que é tranquilo e calmo. É. Eu tava tendo pra ter três tipos de ataque cardíaco a ele. Pois é. Então. Foi mais na hora que o senhor pegou a chave. Fui lá. E ele quando... Também. Mais moço, céu. Mas olha, na hora que ele abriu a porta da Casa dos Sonhos, Israel, a gente tava vibrando, ele tava tremendo, lógico, mas ele tava contido ali bem calminho. Se fosse, eu já tinha um derrame. Eu perguntei pra ele, o senhor se lembra que na hora que o senhor abriu, o senhor deu a entrevista... Morri. Quem que era o repórter? Ele falou assim, não. Mas, gente... Ai, meu Deus, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho que a gente vai conhecer... Nós vamos conhecer, não, né? A gente vai ver juntinhos. 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 Iremos ver juntinhos como que foi seu aparecido entrar na Casa dos Sonhos, Israel. Um beijo pra dona Rosenilda. Rosenilda. A esposa do seu aparecido. Pois é. E que história legal. Daqui a pouco... Não vou falar. Eu queria... Ai, eu sei que você tá ansioso, eu também tô. Mas daqui a pouquinho. Gastei uma fortuna na faculdade pra falar as coisas e estão me mandando segurar. Segura. Ó, o posto de identificação, exatamente, lá na Eumano Soares, aquele posto de identificação, onde você tira a sua, emite a sua nova carteira de identidade, pois é, você tem que agendar. Acontece que eles não terão expediente no dia 14. Por isso, eles estão ligando pras pessoas que já estão agendadas para esse dia que vão, pra que possam ir antes antecipando, tá bom? Olha aí. Então, olha só, gente. Gente, Operação Forças Unidas. Polícia Civil e Militar cumprem mandados de busca e apreensão. Daqui a pouquinho no Pulseira de Prata, viu? Graças a Deus você veio aqui, Mari Verdão, que eu já fiquei preocupado com a polícia batendo na porta da sua casa logo às 6 horas da manhã. Não, menina. E eles madrugam, né? Madrugam. Ih, ó, tá cedo. Mas eu fiquei preocupada com você também, ainda mais você falando que as únicas pessoas que correm atrás de você é polícia. Eu falei, meu Deus, meu amigo Israel. Lá no show da casa lá. Das soluções. Estava atrás já. Três pessoas da força tática. Ai, gente. Hoje é dia de sessão na Câmara Municipal e daqui a pouco nós já vamos pra lá ao vivo com a Ana Cristina Santos acompanhando como foi aí as discussões, né? O que foi pautado entre os vereadores da nossa querida Três Lagoas. E vamos agora com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da construção de casas populares aqui em Três Lagoas. As principais socorrenças do setor policial, furtos, tráfico de drogas e operação da Polícia Civil. Já, já no Pulseira de Prata. Facebook.com.br JP News MS e Facebook.com.br Cultura TVC. Por lá, você que já tá aqui todos os dias com a gente, você já sabe, né? Curtir a nossa live de hoje, comentar e compartilhar. Mari, mas eu curto todo dia, eu comento todo dia, eu compartilho todo dia. É, a gente almoça todo dia, janta todo dia. Tem gente que não toma banho todo dia, não, mas tem que tomar. No dia. Ai, meu Deus. Quem que não toma banho? Ah, fiii. Mas, gente... Gente, mas olha só, curta, comenta e compartilha a nossa live à vontade. Facebook.com.br JP News MS e Facebook.com.br Cultura TVC. Muito bem, agora se você tem uma fofoca novinha, quer contar, já manda pra nós no nosso WhatsApp. Quando eu digo nosso, é nosso, só meu e seu, seu e meu e dela também, tá bom? Ah, bom. E ela adora aquelas figurinhas de bom dia, aquelas figurinhas de boa tarde. Pode mandar à vontade, manda mesmo. Porque é o Salmo e manda nos outros grupos depois. Exatamente, ó, e vamos repassando, que é a figurinha maravilhosa. Ó, e aqui nesse WhatsApp, 992-34-45-39, você pode mandar, além das figurinhas, você pode mandar a sua mensagem de texto, você pode homenagear aquele ente querido, né, da família que está fazendo aniversário nesse dia 5 de novembro, por que não? Isso mesmo. Manda também a sua nota de áudio. Faz uma selfie aí, ó, coloca aí, vai na frente da TV, faz uma selfie conosco também e já manda pra gente. Participa, tá? Isso mesmo. Pode mandar aqui pra nós, que a gente está aqui online, aguardando a sua mensagem. Agora, se você tem segundas intenções no TVC agora, e eu sei que você tem... De andar motorizado no Natal. E eu sei que você tem segundas intenções, você olha pra gente e fala, hum, delicinha da TV. Quer ganhar prêmios? Aí é diferente. 6-7-3-5-0-9-7-5-0-0 é a central de prêmios do Grupo RC. Para de ficar falando as coisas, que depois eu que vou levar a culpa aqui, andar motorizado. É, gente. Para com isso. No Natal... Ninguém quer andar de carro. E não é de duas rodas, não. Não, 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 não. Não, eu não disse carro, você que falou. Olha. Você que disse, eu falei que não é duas rodas, mas é motorizado. Manda a mensagem em tudo, porque a promoção família é tudo, não para, tá? Não para. Já sorteamos. Ah, inclusive a ganhadora da casa de boneca eu teria que vir hoje aqui buscar, hein? Não vai querer? Nem deu sinal de vida. Vou levar. Não, vou levar pra casa. Tô torcendo pra ela não vir, então. Porque daí a casinha é minha e eu já entro lá dentro mesmo, entendeu? Pode, velho. Vem buscar essa casinha. E vem com uma caminhoneta, como diz a minha avó. Vem de caminhoneta, porque é grande. A brincha é grande. Ó, continua então mandando a palavra a tudo, porque a promoção família é tudo não para. E a central de prêmios também. Todo dia tem prêmio sendo sorteado aqui na TVC, lá na Band FM, ali do lado na Cultura FM. Ou seja, o Grupo RCM faz questão de sempre presentear a nossa audiência. Bora? Preparado? Bora. Então vamos. TVC Agora está no ar. TVC Agora Com a Claro você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Especial de Natal Lojas G. Visite nossas lojas e faça deste Natal um momento mágico. Ponteira estrela 20 centímetros com glitter de R$ 12,99 por R$ 9,99. Saia para árvore de Natal 60 centímetros de R$ 24,99 por R$ 19,99. Irlanda natalina com boneco 30 centímetros de R$ 44,99 por R$ 34,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Especial de Natal Lojas G. Mais gigante do selar. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999 atendendo três lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra. Residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Atenção! Chegou a Black Friday no Instituto Visão Solidária. São mais de 2 mil modelos de armações com 90% de desconto. E na compra das lentes Powertec 8K, você ganha 50% de desconto no segundo par. Black Friday IVS. Experimente o poder da tecnologia com a Powertec 8K. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. O Sesc é uma escola que você pode confiar e eu vou te contar o porquê. Porque possui a certificação ISO 9001, que garante o elevado padrão de qualidade. Com o ensino bilingue e o uso da tecnologia aliada ao ensino-aprendizagem, aqui o seu filho aprende muito mais e desenvolve competências importantes para o futuro. Ah, e o melhor, material didático já está incluso na mensalidade. Sesc Três Lagoas Educação Inspira Confiança. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Nessa terça-feira já começamos o dia na casa dos 23 graus. É, gente, pra dia chuvoso, 23 graus, já tá um calorzinho, né? A máxima prevista pra hoje, gente, é 29 graus aqui na capital da celulose. De manhã, tempo nublado, algumas áreas, as nuvens até davam uma separadinha pra gente ver o céu, né? Mas logo elas se juntavam novamente. Por quê? Porque tem previsão de chuva. Ontem, depois que acabou o TBC agora, a partir da 1h da tarde, já tinha bairro que a chuva já tinha parado, na verdade, né? Eu fui lá pra perto do aeroporto, daquelas áreas, e lá tava um tempo fechado, logo caiu chuva. Hoje não será diferente, tem previsão de chuva também. Mas antes, vamos saber como que tá o tempo lá fora, aqui no nosso painel, na janela do TBC agora. A gente vai acompanhar, olha só, a primavera, fazendo ju a primavera, né, gente? Tempo nublado, ventinho aqui em Tras Lagoas, natureza colorida. Essas imagens é do Alfredo? Porque o Alfredo sempre traz imagens que têm cores da nossa natureza, né? Então, Alfredo, um abraço pra você, meu amigo, nosso repórter cinematográfico aqui, da Previsão do Tempo, né? Sempre trazendo imagens de Tras Lagoas, pra você que está aí nos acompanhando, né, pela live, saber como que tá a nossa cidade, se você tá vindo pra Tras Lagoas, né? Se você vai passar por aqui essa semana, final de semana, como que tá o tempo aqui em Tras Lagoas. Hoje de manhã não teve chuva, teve algum chuvisquinho, assim, bem fininho, mas à tarde tem previsão de chuva forte aqui em Tras Lagoas. Vamos acompanhar como que fica amanhã as temperaturas para a nossa cidade e as demais cidades da região leste. Então, olha só, Tras Lagoas amanhã ainda começa, né, ainda tá com mínima de 23 e máxima de 29. Brasilândia, tudo igual, mínima de 23 e máxima de 29. Ambas têm previsão de chuva na parte da tarde, tá bom? Água clara, mínima de 23 e máxima de 33. Um pouco mais quente na cidade de Água Clara, mas lá tem previsão de chuva a qualquer momento do dia. Em Aparecida do Tabuado, olha só, mínima de 23 e máxima de 29, mesma temperatura aqui na nossa cidade. Paranaíba, mínima de 22 e a máxima por Lé de 30 graus. E Inocência, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Israel Espíndola, é com você. Muito bem, dona Mari Verdani, vem pra cá que já vamos direto lá pra Câmara de Vereadores, por onde está a nossa repórter Ana Cristina Santos, que traz os detalhes da pauta de hoje. Bom dia, Ana! Olá, Israel, olá a todos que acompanham TVC Agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal. Sessão rápida hoje, até uma sessão tranquila, com alguns vereadores viajando, né, cumprindo a agenda hoje na capital. E quem presidiu hoje a sessão foi o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, com quem eu converso agora pra gente fazer uma avaliação da sessão de hoje. Vereador, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a todos. É, na verdade, hoje a sessão foi até exclusiva pra aprovar o orçamento 2017, né, as despesas 2017, que nós recebemos o parecer do Tribunal de Contas do Estado, onde aprovou o orçamento 2017, as despesas que o prefeito André Guerreiro teve no ano 2017, e aprovou sem nenhuma ressalva. Então, a maioria dos vereadores acompanhou o parecer do Tribunal de Contas do Estado, foram 14 votos favoráveis e 3 contrários, a gente até respeita muitos votos contrários, mas seria incoerente se o Tribunal de Contas do Estado não aprovasse as contas do prefeito André Guerreiro 2017, e nós fôssemos contra o Tribunal de Contas do Estado. Não, pelo contrário, ele aprovou, é o órgão e a instituição que tem a capacidade técnica mesmo de fiscalizar, cobrar e também reprovar as contas, não só do município de Trilagoa, mas do 79 município de Trilagoa e das câmaras municipais. E ela aprovou, sem nenhuma ressalva, a despesa do prefeito André Guerreiro, né, o orçamento 2017. E a maioria, a ampla maioria dos vereadores acompanhou o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que eu sempre falo na tribuna, órgão fiscalizador é Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, onde fiscalizo a aplicação do dinheiro público. E foi aprovado sem nenhuma ressalva em Campo Grande e nós, vereadores, acompanhamos. Porque vocês já tinham aprovado, depois foi para o Tribunal, teve um questionamento, foi analisado esse questionamento e agora aprovado em definitivo. Sim, agora em definitivo, o Tribunal de Contas devolveu sem nenhuma ressalva, então a gente aprovou, acompanhou, na verdade, nós acompanhamos o parecer do Tribunal. Que o parecer do Tribunal, que é o órgão máximo fiscalizador do nosso Estado com o dinheiro público, né, volto a dizer, não só do 79 município, mas das câmaras municipais também e também do governo do Estado. Então, eles aprovaram a despesa 2017, os gastos, né, aplicação do dinheiro público de 2017 do prefeito André Guerreiro, sem nenhuma ressalva. E nós, em ampla maioria, acompanhamos o parecer favorável que o Tribunal de Contas do Estado deu. Bom, e já treinando também para assumir o posto ali nos próximos anos, depois, como presidente? É, assim, a gente estamos em conversa, né, como você sabe, e a maioria da população sabe, estamos aí trabalhando para, na próxima legislatura, a gente presidirmos dois anos, juntamente também com o vereador Tonhão, o vereador Tonhão presidiu os dois no primeiro ano, e nós presidimos os dois no último ano. Mas, vamos ver se isso aí tudo realmente saia do papel e concretize. Em conversa, nós já estamos bem adiantados com todos os vereadores eleitos e reeleitos para a próxima legislatura. Experiência já tem, né? Sim, já temos já uma certa bagagem aí, oito anos, né, e estou como seis anos como primeiro vice-presidente, né, então a gente já tem um conhecimento bom aqui do Legislativo para aplicarmos um bom trabalho aqui no Legislativo como presidente em prol da nossa querida população. Obrigado, vereador. Obrigado você, Ana, um abraço a todos. Tá aí, o vereador Adriano César Rodrigues, né, o sargento Rodrigues, que presidiu a sessão hoje, uma sessão tranquila com a aprovação, então, desse parecer do Tribunal de Contas. Alguns vereadores usaram a tribuna também para apresentar as suas indicações, mas relativamente uma sessão calma hoje. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana. Daqui para frente tudo vai ser tranquilo, até porque já está na reta final, caminhando aí para o final do ano, já foram definidos aí as eleições municipais, quem vai assumir a presidência da Câmara, né, Então, assim, a partir de agora, tranquilidade no setor político. Reportagem completa dessa sessão, já sabe, amanhã no RCN Notícias, a partir das 6h30 da manhã. Mari Verdana. Cheguei aqui ao meu lado, Júlio Galax, da Pé Legal. Júlio, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Gente, o Júlio, ele assim, não dá ponto sem nó, sabe? Porque ele já trouxe, ó, final de ano chegando. Ontem vocês viram que eu falei para ele e para vocês também minha numeração. O Júlio já trouxe uma numeração. E, ó, as melhores marcas. Tudo isso na Pé Legal, né, Júlio? Exatamente, pessoal. A gente está falando muito, ontem eu estive aqui, fui muito bem recebido, falei da nossa reinauguração, que vai acontecer dia 8, próxima sexta-feira, às 9h, vai ter a cerimônia. Vai falando aí que eu estou mostrando aqui para o pessoal. Falei das novidades que você não pode deixar de ir antes das 9h, por quê? Os 200 primeiros clientes que chegarem antes da loja abrir, vai ganhar um vale-compras de 50 reais. Um voucher, um vale-compras para você gastar dentro da loja. Os 200 primeiros clientes que chegaram antes da loja abrir. A loja vai abrir às 9h, então chega cedo para você ganhar o seu vale-compras. E o melhor de tudo, os 30% de desconto, né, Mari? Exatamente, olha, se você perdeu o TVC agora de ontem, ontem o Júlio veio aqui e já passou esse recadinho. Se você perdeu ontem, mas está aqui hoje, então você entendeu, né? Tem 30% de desconto em toda a loja, toda a loja, né? Exatamente, toda a loja, qualquer produto. Isso é presente de reinauguração, tá? E os 200 primeiros que chegarem lá na sexta-feira, no dia 8, irão ganhar um voucher de 50 reais. Exatamente. Então ontem a gente fez uma matemática básica aqui, né? Isso, exatamente. E hoje trouxemos produtos para mostrar alguma coisinha, só alguma coisa. Feminino, masculino. Olha, essa aqui de R$239,99, da Dakota, o cliente vai pagar R$167,99. Se ganhar o voucher, R$117,99. Gente, olha isso. Que barato. O democrata, aqui olha, R$299,99 é o preço. Sim. Com o desconto de 30%, ganha, sai por R$209,99. Se ganhar o voucher, vai pagar só R$159,99. Mas o bom agora, ah, eu queria um mais barato um pouco. Tem também. Olha aqui, ó. Essa rasteirinha, por exemplo. Linda. Linda, com strass, custa R$89,99. Com os 30%, vem para R$62,99. Se ganhar o voucher, vai pagar só R$12,99. Quem ganhar o voucher? Gente. Só para exemplificar, tá? Para vocês irem. Lembrando que são os 200 primeiros, tá? Exatamente. Ó, pessoal, plano de pagamento. Ontem eu não falei, hoje eu vou falar para vocês. Boa. Em 10 vezes sem juros, em qualquer cartão de crédito ou pelo nosso cartão crediário Pé Legal. Se você ainda não tem, leve o seu documento pessoal, comprovando de residência. Rapidinho, dá para fazer, né? Simples e descomplicado. Fácil, viu, gente? Aproveite. Não se esqueça, às 8 horas, às 8 horas você já pode estar lá. Às 9 horas a gente inaugura, mas chega cedo. Chega cedo. Tá falado, tá combinado. É na rua João Carrato, número 165. Gente, estarei lá na sexta-feira, já falei para você, né? Eu não estou vendo ali no GC o telefone da loja. Eu tinha combinado para colocar o telefone da loja, porque a gente ia lançar aqui, mas está lá, está lá escrito lá. Ó, no 9224-0220, se você mandar um WhatsApp para aí, você vai concorrer a um Vale Compras na sexta-feira que a Mário vai sorteá-la. Ó, 9, anota, ó. Anota. E manda aí, eu quero, lá para Pé Legal. Isso, exatamente. Que na sexta-feira estarei lá. É cupom? É um cupom. A gente vai tirar? É isso, vai tirar um cuponzinho. O pessoal está lá para preencher o seu cupom, você vai mandar um WhatsApp, vai preencher e a Mário vai puxar o cuponzinho na sexta e você vai concorrer. Quem sabe você fatura 200 reais em Vale Compras. Olha isso. Não, e deixa eu te falar uma coisa. Ó, às vezes o seu WhatsApp não tem o seu nome, então manda o seu nome lá no WhatsApp. Ó, eu sou a Maria, eu sou a Mari Verdun, quero concorrer. 992-24-0220. Combinado? Feito, muito obrigado. Júlio, até amanhã, você vê amanhã? Amanhã eu volto, amanhã eu volto, amanhã eu vou trazer novidades para os pequenos, para vocês verem, tá? Ah, papai e mamãe já se preparem. Ah, isso. Pé Legal, a loja que combina com você. Com você, obrigada, Júlio. Tchau, obrigada. Israel Espíndola. Muito bem, e Três Lagoas se prepara para uma expansão habitacional com a construção de dois novos projetos que visam beneficiar famílias de baixa renda. São 50 casas populares no Jardim das Violetas e 192 apartamentos no bairro Vila Piloto, cada um com os critérios específicos de seleção e diferentes fontes de financiamento. A reportagem é da Ana Cristina Santos. A construção das 50 casas no Jardim das Violetas, em Três Lagoas, teve início há cerca de dois meses e tem previsão de conclusão em um ano. Cada casa terá 43 metros quadrados e estará localizada em terrenos de aproximadamente 200 metros quadrados, permitindo futuras ampliações. A diretora do Departamento de Habitação, Rafaela Marques, explica que as unidades serão voltadas às famílias com renda de até um salário mínimo e que residem no município há pelo menos 10 anos, priorizando aquelas com mais filhos em idade escolar. Bom, nós temos os critérios para esse programa e, dentre os critérios, nós temos a renda familiar, que vai ser uma renda de um salário mínimo, famílias que residem no município há 10 anos e priorizando aquelas famílias que possuem maior quantidade de filhos em idade escolar. Então, como são casas e são terrenos consideravelmente grandes e têm possibilidade de ampliação, nós queremos priorizar essas famílias maiores. Esse projeto é uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, com o município responsável por 40% do investimento, enquanto os outros 60% são custeados pelo Estado. Bom, essas 50 unidades é um projeto em parceria com o Governo do Estado, então é uma articulação que deu início no ano passado, agora que nós estamos confirmando esse programa, mas essa é uma articulação que iniciou lá no início do ano passado, então é um projeto em parceria com o Governo do Estado, em parceria com a AGEAB, onde o município entrou com os terrenos e 40% do recurso e o Governo do Estado com 60% do recurso. Então, são 50 unidades, casas, são casas de 43 metros quadrados que serão entregues para a população em lotes de aproximadamente 200 metros quadrados no Jardim das Violetas. Para concorrer a essas casas que estão em construção em Três Lagoas, as famílias deverão passar por um processo seletivo, mas primeiro elas deverão fazer um novo cadastro no Departamento de Habitação, cadastro este que ainda não está aberto. A partir desse processo é que o Departamento de Habitação fará uma análise das famílias que serão contempladas. Não, a gente pede para a população que elas tenham calma, tenham paciência, porque não é só esse programa, não é só esse projeto que está em andamento, nós temos um outro projeto em andamento também e todos esses cadastros, todas essas seleções, elas acontecerão em 2025, provavelmente no primeiro semestre de 2025. Já o segundo projeto, que faz parte do programa federal Minha Casa Minha Vida, construirá 192 apartamentos no bairro Vila Piloto. Esse empreendimento com obras previstas para começar no início de 2025 e conclusão esperada em cerca de 18 meses, será financiado pelo Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, com terreno doado pela Prefeitura. Isso, nós temos um outro programa em andamento também, que é a construção de mais 192 unidades habitacionais, que aí é um programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida FAR, que aí é a construção com recursos do FAR, onde o município está entrando com a área. Então, é um projeto também que nós iniciamos essa articulação no ano passado, com todo o apoio e articulação também com o governo do Estado, através da diretora-presidente Maria do Carmo, e foi findado agora, há uns 20 dias, com a contratação da empresa que ganhou o chamamento público e a Caixa Econômica. A previsão de início dessas obras é no início de 2025 também, uma previsão de obra de aproximadamente 18 meses. Todos os critérios para essa seleção também são estabelecidos pelo governo do Estado, ou, desculpa, pelo governo federal. Então, tem uma portaria onde traz todos esses critérios de seleção, de priorização, para a gente poder fazer a seleção dessas famílias. A diretora de habitação reforça que quem já foi contemplado com moradia popular, não pode participar dos novos projetos habitacionais. Com cerca de 4.600 cadastros no sistema habitacional municipal, a demanda por moradias em Três Lagoas é alta, mas ainda precisa ser filtrada para verificar a real necessidade habitacional. Olha, no nosso cadastro habitacional, o que acontece, Ana? Foi feita uma abertura onde teve uma quantidade de pessoas que fez o cadastro, na época era época de pandemia, então foi feito de forma online, tiveram muitas pessoas que fizeram cadastro duplicado, que não preencheram o cadastro de forma completa, então gerou uma quantidade excessiva de cadastros e não todos de forma completa. E depois, essas pessoas foram chamadas para fazer a validação presencial desses cadastros, trazer a sua documentação e virem até as unidades da prefeitura para poder validar esse cadastro. Então, atualmente, no nosso cadastro habitacional, nós temos em torno de 4.600 cadastros na prefeitura. Só que isso não significa que esse é o nosso déficit habitacional, porque muitas pessoas que fazem o cadastro, às vezes já receberam uma unidade ou não se encaixam em algum, nos critérios de seleção. O nosso déficit habitacional mesmo, a gente está em fase de revisão do nosso plano habitacional, onde isso está sendo verificado. Que bom! Novas construções vindo, habitação para o povo, geração de emprego. Agora, aquele recado especial. Mari Verdano. Bom, vamos falar de 7 Farma, que é sinônimo de economia, qualidade e de cheiro, viu, gente? Pedrinho, meu amigo. E preço baixo, Mari. E preço baixo. Seja bem-vindo. Obrigado, Mari. Quanto tempo, hein? Você viu faz tempo que eu não te vejo, né, Mari? Eu achei que você tinha ganhado na Mega, menino. Eu pensei que você estava de férias, dois meses de férias. Eu? Recebeu 10 terceiros, já antecipado. Atenção, chefe, ó, profetizando aqui na minha vida uma férias. Já recebeu 10 terceiros, estava só passeando. Ô, menino, um 10 terceiros desse ano já acabou. Já acabou, já foi. E eu nem recebi. Mas, ó, vamos falar de perfume, porque se tem uma coisa que ainda dá pra comprar, são os perfumes da 7 Farma, gente. E, Pedro, a gente estava aqui conversando nos bastidores, mulher gosta disso aqui. Mulher gosta disso aqui, mas gosta desse aqui pra carregar na bolsa também, viu, Pedro? É bom, hein, Mari? A mulherada vão muito atrás disso aqui, colocar na bolsa, deixar no carro, praticidade, né, no dia a dia. Exatamente. Vamos falar de preço baixo, porque eu tenho certeza que é preço baixo. E, Mari, aqui, ó, parcelamos o perfume até em seis vezes. Seis? Seis vezes, Mari, olha só. Você vai encontrar todos os perfumes na rede, nas quatro lojas, é isso mesmo. Tem esses daqui, ó. Esses daqui, Mari, está na promoção. E agora vende muito também, por quê? Afinal de ano está chegando aquele amigo secreto, você quer dar um perfume. O Israel não tem tempo de comprar um presente, ele vai sair com você, ele vai dar um presente pelo menos de mil reais pra Mari. Mas não dá tempo? Passa na 7 Farma, compra seu perfume top, que a Mari gosta, que ela já separou, Israel. Parcelem até em seis vezes. E você adivinhou, porque, ó, no nosso amigo secreto, ele saiu comigo mesmo. Eu tenho certeza. Ó, Israel, eu quero esse daqui, ó. Esse aqui, ó, o Good Girl. Esse é bom, hein, Mari? Ed. Gente, esse aqui não tem erro, tá? Muito bom. Vai por mim, de verdade. Adoro esse daqui. Agora, Pedro, me fala você. Desses daqui, qual que... Eu sei que todos são cheirosos, mas você, qual que você aconselha? Mari, ó, a parte feminina que mais vende é esse aqui, ó. Olha, esse aqui é uma réplica do Fantasy. Lembrando que essa marca aqui, gente, é da Perfum Brasil. Muito boa. A pigmentação é muito boa. A diferença é que dura um pouquinho menos do perfume original. Porém, a fixação 8 horas é garantida, né, Pedro? Garantida. É garantida. E o preço compensa muito. É a mesma fragrância. A mesma fragrância. Olha só, Mari, esse aqui que o Israel usa também, ó. Esse aqui? Esse aqui que o Israel comprou. Ele adorou o Israel, esse aí, Mari. Esse aqui é o Meio Invicto. Muito bom também. Muito bem vendido. Arrasou, gente. Esse aqui, Mari, é excelente, ó. Você pode dar pro seu esposo, ele vai gostar. O parceiro tem 10 vezes pra você, Mari. Esse? Tá vendo, só. Olha. Gente, ele faz de tudo. Você sabe? Porque ele sabe que eu não levo um. Eu levo três. Você tem. Dois pra mim, óbvio. E um pro meu marido. E um pra ele. Tá certo. Lógico, gente. Tô errada? Não tô, né? Então, ó. Esse aqui até... Todos, na verdade, até em seis. Todos até em seis vezes, Mari. E esse daqui tá saindo quanto? Esse aqui, ele tá 245. 245. É um dos mais vendidos? O mais vendido. O mais vendido. O mais vendido. Gente, 245, parcelem até seis vezes. Eu não tenho uma calculadora aqui, eu também já falei pra vocês. Eu não sou muito boa em matemática, mas, ó, uma parcelinha pequenininha. Que cabe no seu bolso. Isso aqui dura mais de seis meses, tá? De verdade. Dura mais de seis meses. Bora, Pedro. O que mais? Vamos falar de qual agora? Mari, esses pequenos aqui que vendem muito de bolsa, ele tá na rede Sete Farms, na promoção, por apenas R$27,99, Mari. Todas as fragrâncias. R$27,99, gente. Mari, se brincar, esse de R$27,99 dá praticamente um mês, um mês e meio ou mais. Depende muito do uso do dia a dia, né? Olha, tem o Scandle aqui. Cadê? Esse aqui é o Scandle. Muito bom. O que mais que tem aqui? Esse aqui é o MagSense. Uma coisa assim, bom, gente. Eu não trouxe todos. Não sei, porque eu conheço são esses dois aqui. Eu não trouxe todos, mas praticamente tem todos, tá? E lá na rede, em todas as lojas, encontra. Encontra, tem a mostra grátis pra você passar e experimentar. Fechou então, Pedro. Ó, ótima semana pra você. Obrigado, Mari. Você não some não, viu? Eu não tô aqui, Mari, agora. Que forte. Israel Stingla. Muito bem, seu Pedrinho. O Pedrinho não é que ele some, ele tá... É o homem de negócios. Ele tá viajando, São Paulo, Brasília. Tá certo, Pedrinho. Você tem que continuar viajando. Aquele jato sábado que transitou aí pelo céu de Três Lagos. Um é bem parecido com o que o Pedrinho tem. Bom, aqui. Vamos até Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, com Gerson Vassoff. E saber o que é destaque nesta manhã de terça, na nossa querida capital morena. Bom dia, Gerson. Bom dia pra vocês, El. Bom dia pra todos aí em Três Lagos também. Bom, a notícia de hoje é Piracema, né? A partir da meia-noite dessa terça-feira, desde a meia-noite dessa terça-feira, teve, então, início em todo o Mato Grosso do Sul, a maior operação de fiscalização para coibir a pesca ilegal, objetivando, então, garantir o período de defesa dos peixes, a recriação, né? Bom, a Operação Piracema 2024 e 2025 se estende até o dia 28 de fevereiro do ano que vem, então, envolve o maior efetivo de fiscalização e controle já mobilizado neste ano, viu? Então, hoje, agora pela manhã, nós tivemos uma coletiva de imprensa lá no Imaçu com oficiais que estão participando dessa operação Piracema, dessa operação, né? Então, nós acompanhamos essa coletiva e agora trazendo aí os dados pra vocês que essa, então, a operação deste ano conta com o maior efetivo de fiscalização de controle já mobilizado. São, ao todo, 320 policiais militares ambientais, 70 fiscais do Imaçu, Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e, pela primeira vez, vão integrar também 20 policiais da PMR, da Polícia Militar Rural, atuando, então, nesse policiamento, nessa fiscalização durante o período de defesa. A Operação Piracema 2024-2025 traz ainda outro diferencial, o uso de monitoramento via satélite de território sul-mato-grossense e um trabalho prévio de inteligência que otimiza o trabalho ostensivo e de fiscalização. Nessa manhã, nós conversamos com o comandante da Polícia Militar Ambiental do Estado, o coronel José Carlos Rodrigues, e ele destacou que o Estado tem 184 mil trechos de rio a serem vigiados nesse período. Então, realmente, precisa de muitos profissionais, precisa de muito investimento para garantir que essa fiscalização seja feita da forma correta. O trabalho de inteligência, então, continua atuando nisso e a estratégia ainda de fiscalização ainda dispõe de barreiras quádruplas, criando um obstáculo de difícil transposição para quem tiver intenção de cometer a pesca ilegal. Outro agravante também nesse período de fiscalização é o nível baixo dos rios. Observou o secretário Jaime Ferruc, que participou também da coletiva nessa manhã, ele falou que a seca dos rios também atua para baixar o nível de quem pretende fazer essa pesca ilegal. Bom, são muitas informações. Essas são um pouquinho das informações que foram apresentadas na coletiva de imprensa nessa manhã. Quem acompanhou foi o repórter da Schindler. Então, para quem quiser conferir mais informações depois, é só ir lá no nosso portal, RCN67, vai ter uma matéria com tudo explicado e mais detalhes para quem quiser conferir. Está certo, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho para você e todos aí da CBN Campo Grande. Muito bem, a gente segue por aqui levando a informação. O posto de identificação, onde é emitido a carteira nacional de identidade, não terá expediente no dia 14. Por isso, estão chamando as pessoas que agendaram para esta data. Confira. Então, como houve um feriado que mudou do dia 28 do 10 para 14 do 11, as pessoas que haviam feito o agendamento para o dia 14 do 11, elas serão atendidas antecipadamente. Então, a gente tem tentado entrar em contato por telefone com essas pessoas, mas alguns números ou não atendem ou não tem um número de telefone de contato. Então, a gente pede que essas pessoas que agendaram venham até o posto para que elas possam ser atendidas e não percam a data que elas já tinham escolhido, porque foi uma mudança que ocorreu após a abertura da agenda. Então, a gente não quer que essas pessoas sejam prejudicadas. Então, a gente pede que elas venham para serem atendidas antecipadamente. Agora, Cristiane, caso você não consiga um contato com essa pessoa e ela perca esse dia, o que acontece? Ela passa novamente para o processo de reagendamento, tudo novamente? Não, não. É só ela trazer o comprovante que ela recebeu lá no e-mail dela, que ela estava agendada para o dia 14 do 11, que a gente vai fazer o atendimento dela aqui na forma de encaixe. Então, ela vai ter que ter um pouquinho de paciência, vai vir aqui, a gente vai ver uma data e horário para poder encaixar esse atendimento para ela. O agendamento para o mês de dezembro? Então, já está aberto, tem poucos horários disponíveis. Então, a gente pede que a população que realmente precisa, entre no site e já faça seu agendamento. Novamente, para a gente ressaltar, vocês estão ligando para essas pessoas que fizeram apenas o agendamento e um alerta para as pessoas não caírem em golpe também. Isso, a gente liga de um número de telefone fixo aqui da cidade. Então, se você está recebendo essa ligação de um número que você não conhece, retorna, porque pode ser a gente tentando entrar em contato com você. Muito bem. Fique atento, então, para você que fez o agendamento para o dia 14, tá bom? Apenas o pessoal do dia 14 estão sendo convocados a anteciparem o atendimento. Não saia daí, porque no próximo bloco vamos falar de Operação Forças Unidas. A Polícia Militar e Civil estiveram nas ruas de Três Lagoas hoje de manhã, cumprindo mandados de prisão e busca também. É o pulseiro de prato que vem vindo por aí. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Atenção! Chegou a Black Friday no Instituto Visão Solidária. São mais de 2 mil modelos de armações com 90% de desconto. E na compra das lentes Powertec 8K, você ganha 50% de desconto no segundo par. Black Friday IVS. Experimente o poder da tecnologia com a Powertec 8K. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato, 333, e venha realizar esse sonho. Especial de Natal Lojas G. Visite nossas lojas e faça deste Natal um momento mágico. Ponteira Estrela 20 centímetros com glitter de R$ 12,99 por R$ 9,99. Saia para a Árvore de Natal 60 centímetros de R$ 24,99 por R$ 19,99. Irlanda Natalina com boneco 30 centímetros de R$ 44,99 por R$ 34,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Especial de Natal Lojas G. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Translagoas. O MSCAP compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. O MSCAP chegou com potência total. Está sorteando uma nova S10 só para Campo Grande e região. É para você sair montado em uma nova S10 cabine dupla. E tem mais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto. No giro da sorte, 20 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, uma nova S10. Isso mesmo, uma nova S10. MSCAP ajude a concorrar. O Viver Melhor da TLC tem dicas e toques para você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor. Com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio Hospital Auxiliadora. Muito bem, de volta com o TVC Agora. Agradecendo sempre a sua companhia no ao vivo ou na reprise. Que bom estar com a gente. Neste bloco, você já sabe, é o Pulseira de Prata que traz as ocorrências policiais. E logo cedo, é meu filho, logo cedo, antes do galo cantar, isso mesmo. A polícia civil e militar já estavam nas ruas de Três Lagos, cumprindo mandatos de busca e apreensão durante a Operação Forças Unidas. A operação ocorreu simultaneamente em cinco locais distribuídos entre os bairros Vila Aro, Vila Verde, Jardim Maristela e na região conhecida como Invasão do Bairro São João. Onde foram cumpridos dois mandatos de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. A Operação Forças Unidas foi deflagrada após investigações que levaram a possíveis autores de roubos duplamente qualificados em Três Lagoas. Nesta manhã, o delegado Ricardo Cavanha e o Major Moreira, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, durante coletiva, explicaram à imprensa sobre essa operação. Foram, nas últimas semanas aí, ocorreram três crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Foram três roubos praticados a estabelecimentos comerciais, pegando ali as vítimas em momento de fechamento dos estabelecimentos, onde, obviamente, há uma menor cautela ali, né? Menor observação. Esses crimes foram praticados por dois indivíduos que estavam em motocicleta. Eles apresentavam as mesmas características físicas e o modo de agir, o modo operante. Desde que ocorreu o primeiro deles, as equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil passaram a realizar de trabalho conjunto, incessante, até chegar em suspeita de autoria dessas pessoas. De acordo com o delegado titular do Setor de Investigações Gerais, o SIG, as investigações duraram cerca de 20 dias e culminaram na identificação de dois envolvidos com a definição das autorias dos meios empregados. Durante a operação, também foram apreendidos aparelhos celulares, dois envolvidos que serão analisados pelo Núcleo Regional de Investigações, além de um veículo que teria dado suporte aos autores de roubo. Essa moto, inclusive, ela era objeto de furto. Essa moto havia sido furtada. É importante destacar a sua pergunta que, com relação a esta motocicleta, ela foi o alvo, a isca que nós conseguimos, na operação de hoje, a apreender um veículo envolvido, que seria o veículo que teria levado os dois indivíduos para buscar a motocicleta onde ela estava após ser furtada. Durante a operação em conjunto da Polícia Militar e da Polícia Civil, cinco pessoas foram conduzidas para a delegacia do SIG, sendo que dois maiores ficaram presos, dois adolescentes foram interrogados e postos em liberdade, e uma terceira pessoa ainda será interrogada. Ainda durante as diligências, dois adolescentes foram conduzidos à sede do SIG, porque foram flagrados com maconha, e a polícia não descarta o envolvimento de outras pessoas. Conforme a gente levantou, tanto com as informações repassadas pela Polícia Militar, com os trabalhos das equipes de inteligência da Polícia Militar, num primeiro momento não havia, e ainda não há, indícios de que outras pessoas, além desses que foram presos, estariam envolvidos. É claro que são mandados de prisão temporária, e é justamente para se apurar melhor essa questão. Então, assim, ainda há um tempo para a conclusão do inquérito policial, em razão da prisão temporária, e aí nós vamos conseguir levantar se houve a participação de outras pessoas ou não. Durante a Operação Forças Unidas, foram apreendidos celulares, dinheiro e drogas, como pontu o delegado do SIG. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária. Foram apreendidos ali diversos aparelhos de telefone celulares, que para nós é importantíssimo, porque, assim como o trabalho desenvolvido pela inteligência da Polícia Militar, nós também desenvolvemos o trabalho e será feita a análise, prova judicial, obviamente, desses aparelhos apreendidos. Além disso, como eu disse, foi apreendido o veículo que teria dado suporte aos criminosos, no momento do crime, ou pouco antes, e também foram apreendidos dois adolescentes em posse de uma grande porção de substâncias análogas. A Operação Forças Unidas mostra a integração entre as forças de segurança e demais entidades em operações como essa, para combater o crime em Três Lagoas. Três Lagoas é uma cidade muito segura. Aqui está a cidade mais segura do Centro-Oeste, com mais de 100 mil habitantes. Por quê? Porque as instituições de segurança pública, elas trabalham integradas. E essa integração, ela só tem um objetivo, que é levar ao cidadão de Três Lagoas a segurança que eles precisam. E isso está sendo feito pelas nossas instituições, que trabalham de forma integradas. E essa cooperação de forças tem levado a esses resultados, como a ocorrência de hoje, como a operação que finalizou, na verdade, um trabalho grande de investigação da Polícia Civil, baseado em apressões e prisões da Polícia Militar. Então, nossos trabalhos são trabalhos complementares e que nós estamos trazendo um resultado muito positivo para Três Lagoas. Muito bem, as forças de segurança unidas para combater o crime. Gente, falar que nunca mais vai ter crime, não dá. Não dá. Cidades em progresso, como Três Lagoas, despontam olhares dessa marginalidade. O que é importante pontuar e ressaltar é que as polícias, civil e militar, também estão prontas. Pode vir, mas vem com gosto, para dar a resposta de imediato a esses bandidos. Vamos agora ao vivo com o Alfredo, porque o SIG apreende um quilo de skank e prende em flagrante um homem de 24 anos por tráfico de drogas. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanha. Um quilo de skank que renderia 900 porções. Esta foi a apreensão feita ontem pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, que já estaria monitorando a residência, a qual esse homem de 24 anos estaria usando para vender entorpecentes. Após a denúncia anônima, os policiais passaram a monitorar o local e conseguiram fazer a identificação de vários viciados em drogas, que iam, compravam a droga e saíam rapidamente. Ontem, no final da tarde, a polícia fez ali uma ação para poder fazer a detenção desse homem, o homem esse que foi flagrado com a sacola, com esta porção de droga e que renderia essas 900 porções, essas paradinhas de skank. Skank é um tipo de maconha um pouco mais potencializada. O homem confessou aos policiais que estavam utilizando aquela residência para vender entorpecentes e foi preso em flagrante. Dentro do local, foi apreendido uma balança de precisão apetrechos para fazer aí as famosas paradinhas de drogas, além de R$ 1.600. O local onde foi feita essa ação, Israel, não foi divulgado por parte da polícia, como manda aí a legislação depois da promulgação feita aí pelo ministro, na época o ministro Sérgio Moro, que fez aquela lei de proteção de dados, a qual fica vedado aos órgãos públicos. ...informação do bairro onde aconteceu esta prisão e apreensão de entorpecentes. Mas, é claro, temos aí várias bocas de fumo em Três Lagos funcionando, a qual a polícia vem monitorando e vem pedindo auxílio da população, denunciando anonimamente, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado pela sua informação. Segura aí um minuto que eu já volto contigo, porque a dona Mária agora tem um recado especial para você, Paz. É, fim de ano chegou, mas antes é bom se preocupar aí com o ano letivo de 2025, não é mesmo, Mário? É isso mesmo, Israel. E olha só, gente, a escola Sesc Três Lagos está de portas abertas esperando seu filho ou filha para que recebam o melhor ensino. Ó, com educação de qualidade, certificada pela ISO 9001, professores altamente capacitados, ensino bilingue, com a certificação Cambridge, apoio de tecnologia no ensino de aprendizagem e também a valorização das competências do aluno. Tudo isso no Sesc, viu? Então, ó, pode conhecer o Sesc Três Lagos, a escola que tem um valor acessível e o material didático já está incluso na mensalidade. Você quer saber mais? Acesse o site SescMS ou ligue agora para 0800-067-4300. 0800-067-4300. Sesc Três Lagos, educação que inspira confiança. Israel. Obrigado, Mário Verdã, e vamos falar de um mal que infelizmente insiste acontecer em Três Lagos. Ah, meu Deus do céu, viu? Furto de cabos elétricos para retirada de cobre por parte de usuários de drogas. Gente, ontem à noite eu estava com a minha esposa lá em casa, sentada na sala, conversando, as crianças estavam terminando de jantar, e aí a gente estava vendo um vídeo, viralizou inclusive nas redes sociais aqui de Três Lagos, num cidadão roubando a fiação elétrica e as pessoas transitando em, sabe, como se fosse algo normal. Meu Deus do céu, gente, será que ninguém vai impedir o bandido? Aí me disse, oh, mas e se estiver armado? Mas sei lá, ligar para a polícia, tirar foto, gritar, ladrão. que coisa, a que ponto nós chegamos? Era à noite, o ladrão puxando a fiação, pessoas transitando de bicicleta, passando como se nada tivesse acontecido. Vamos ao vivo com o Alfredo, que ele vai contar para a gente mais um caso semelhante a esse. Alfredo, é revoltante, meu amigo, essa situação. É revoltante, chama atenção pela ousadia e pela cara de pau dos criminosos. Eu estou preocupado nem com o horário local, com a movimentação. temos as imagens que mostram a ousadia desses criminosos. Na imagem, a gente pode ver um dos cidadãos fazendo furto, o outro fica mais um pouco distante, cuidando, analisando a movimentação e ali na rua Maria Guilhermino Esteves, ele não se preocupa com a movimentação. Ele para a bicicleta, sobe no poste, corta o cabo elétrico e sai arrastando normalmente como se fosse um funcionário da empresa de energia. O furto ocorreu na rua Maria Guilhermino Esteves, no bairro Santa Terezinha, mas o mesmo cidadão, Israel, foi reconhecido como o responsável por um furto semelhante na rua Marcílio Dias, no bairro Jardim Cangalha. O homem chegou a fugir após perceber que a polícia estava a caminho, pulando muros de algumas residências, mas não foi localizado. A polícia, por meio das imagens, repassou para a polícia civil. A polícia civil, que vai investigar o caso, já abriu um inquérito para tentar identificar, localizar e prender esse homem, que sem pudor nenhum, sem preocupação nenhuma, não importa a hora ou local, e a gente pode até ver nas imagens, alguém pode nos acompanhar pela TVC e também pelo JP News, a facilidade com que ele sobe no poste e também a claridade que estava na rua, a rua que recebeu iluminação de LED, ficou uma iluminação boa para aqueles que pretendem passar pela Maria Guilhermino Esteves, não se importando com nenhum desses empecilhos, o mesmo foi lá e furtou a fiação elétrica. Infelizmente, é uma dor de cabeça para o cidadão de bem, para o empresário, para o poder público que tem que repor novamente esses materiais subtraídos. E até mesmo a fibra ótica, Israel, que é aquela malha de vidro para fazer a condução de dados de internet, que não tem serventia para esse público, porque o ferro velho não vai comprar, eles acabam cortando e tentando aí fazer essa introdução desses materiais junto com o cobre, os mesmos aí dando esse prejuízo também para as empresas de internet entre as agôs e aumentando a dor de cabeça do cidadão de bem, Israel. Tá certo, Alfredo, obrigado pela sua participação, inclusive o vídeo era esse mesmo, gente, absurdo, é revoltante, aquele primeiro ciclista aqui, coloca lá rapidinho, diretor, por favor, aí ó, esse aí que está passando de bicicleta, esse aí é da quadrilha, esse aí é do bandido, esse aí é do, é o inimigo isso aí, esse aí é do outro lado, esse aí é da bandidagem, é o inimigo, e aí ele está cuidando, ele fica ali só mangueando, vai lá o comparsa lá e puxa, se sou eu, dona Mari Verda, eu juro você, só de encostar no poste já tinha tomado um choque já de 2.280 watts, mas como é que esses caras conseguem puxar um negócio desse? Aí ó, cara de pau, bandido, meu Deus do céu, gente, é um absurdo uma coisa dessa. Bom, vamos falar da Piracema, que inicia aí no dia 5 de novembro e vai até o dia 28 de fevereiro de 2025. Os pescadores de Três Lagoas devem ficar atentos nesta temporada. Acompanhe a reportagem. A pesca em Três Lagoas está proibida durante os próximos quatro meses. A Piracema é a temporada na qual os peixes se acumulam em cardumes para reprodução e para a proteção das espécies a pescaria fica suspensa. O pescador profissional Adair Garcia destacou a importância deste período. Esse período é um período do peixe reproduzir, é importante, né, esse período. Apesar de que nosso rio aqui, o rio Paraná, que é o Rio de União, depois da represa de primavera, o peixe deu, diminuiu um pouco. Então, o correto mesmo é a gente não pescar os peixes proibidos, né, nessa época para reproduzir, para que não falte futuramente, né. A Piracema inicia nesta terça-feira, 5 de novembro, e encerra em 28 de fevereiro de 2025 em Mato Grosso do Sul. 160 profissionais estão cadastrados na colônia dos pescadores de Três Lagoas e aptos a solicitar o seguro defeso, que é um auxílio governamental no valor de R$ 1.420,00 concedido durante a pesca proibitiva. Na Piracema é permitido circular com até 3 kg de pescados para subsistência. O rio Paraná aqui, ele fecha a pesca, mas a gente tem ainda algumas, né, oportunidades de pegar o peixe exótico, como é a curvina, o tucunaré, tá, o porquinho. Então, a gente quebra o galho com esses peixes, né, diferente dos rios do Mato Grosso do Sul, que não pode pescar nada, né, seria 3 kg de peixe, quem vive lá de subsistência e desembarcado. Isso que a gente consegue, um salário mínimo que o governo paga e mais esse peixe que a gente pega uma curvinha, que sempre curvinha dá o ano inteiro, né, a gente consegue suprir, até abrir em março a Bia Pesca para a gente pescar os peixes normais, né, que pode pescar, os peixes nativos da bacia do Rio Paraná. O comandante da Polícia Militar Ambiental, Gabriel Rocha, detalhou que a fiscalização é realizada em toda a bacia hidrográfica da região. Os policiais ambientais monitoram as pescas de barranco e as terrestres para rastreio de possível transporte legal de pescados. A multa para quem for pego em flagrante ou transportando pescado irregular varia entre 700 a 100 mil reais. Essa multa administrativa, né, ela inicia em 700 reais e vai até 100 mil, né, a multa base. Mais 20 reais porquilo de pescado apreendido. Então, além disso, né, como é a previsão de crime, né, em período de defesa, esse cidadão também é conduzido para a delegacia para os demais procedimentos da Polícia Civil. O comandante explica que a população pode enviar denúncias caso flagre situações de pesca ou transporte ilegal por meio do WhatsApp disponibilizado pela polícia. Militar e Ambiental. O nosso trabalho depende da atuação do cidadão, né, até porque é uma área muito vasta e a maneira de entrar em contato com a gente é através do nosso WhatsApp, né, que é o 6739291360. Atualmente, só através do WhatsApp que a gente está enfrentando alguns problemas aqui com telefonia fixa, né, mas a gente está à disposição tanto para ligações quanto mensagens de texto, né, através do WhatsApp, envio de localização, foto, vídeo. Então, é uma ferramenta que nos ajuda bastante também. Tá certo. Parabéns à Polícia Militar Ambiental na pessoa do Capitão Rocha e todos os policiais que sempre estão atuando, trabalhando para manter a Piracema é necessário para a preservação dos nossos peixes. rápido intervalo e no próximo bloco tem a casa é sua. Atenção! Chegou a Black Friday no Instituto Visão Solidária. São mais de 2 mil modelos de armações com 90% de desconto. E na compra das lentes Powertec 8K, você ganha 50% de desconto no segundo par. Black Friday IVS. Experimente o poder da tecnologia com a Powertec 8K. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Confira o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisam. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções, todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Especial de Natal Lojas G. Visite nossas lojas e faça deste Natal um momento mágico. Ponteira estrela 20 centímetros com glitter de R$ 12,99 por R$ 9,99. Saia para a árvore de Natal 60 centímetros de R$ 24,99 por R$ 19,99. Irlanda Natalina com boneco 30 centímetros de R$ 44,99 por R$ 34,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Especial de Natal Lojas G. Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento no seu dia a dia pede. Band FM, a sua rádio, o seu jeito. Band FM. A cultura é 100% modão. A BBC é 100% informação. E juntas, Cultura e TVC somos 100% você. 100% você. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música e reclamar de um problema no seu bairro para ficar bem informado. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 3,5, 0, 9, 7, 5, 0, 0 No RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Está começando a Casa é Sua desta terça-feira e com novidade para você. Novidade para Três Lagoas. Essa novidade, inclusive, minha mãe, meu esposo também, fala que é uma novidade para a Centopeia. Sabe aquelas pessoas que gostam de ter mais de um calçado no armário? Pois é, eu sou uma delas e hoje nós vamos receber aqui, né, no A Casa é Sua, o gerente de marketing da Anitta Chus, que está chegando no shopping? Isso mesmo. No shopping Três Lagoas. E olha, gente, é um grande prazer mais um empreendimento aqui para Três Lagoas, para a nossa cidade, para a mulherada, para os homens. Junior Mor, seja muito bem-vindo à Casa é Sua e que prazer ter você aqui comigo hoje. Obrigado, obrigado, Mari, pelo convite também, por esse bate-papo. Tem essa novidade, né, o negócio que você falou, senta ao pé, todo mundo vai gostar, né? Todo mundo gosta de calçado, gosta de tênis, gosta de se sentir bem, né? Então a gente tem essa novidade que é a Anitta Chus, que está chegando em Três Lagoas. Agora, Junior, conta um pouquinho para a gente de Anitta. Eu sei que é uma loja bem conhecida, tanto no Mato Grosso do Sul, quanto no Brasil. Sim, sim. Anitta é uma marca de calçados, é uma loja de calçados bem tradicional, em Campo Grande, principalmente, porque é uma marca que nasceu lá. A primeira loja é de Campo Grande e a primeira loja inaugurou em 90. 90? Em 1990. A gente completou 34 anos agora. A gente expandiu para o interior de Mato Grosso do Sul, temos lojas em Dourados, temos lojas em Cuiabá também, a gente foi para Mato Grosso. E agora, depois de oito anos sem inaugurar nenhuma loja, a gente está inaugurando aqui em Três Lagoas. Gente, olha essa festa que maravilhosa. O pessoal que está acompanhando a gente já está vendo imagens dos modelos que vão encontrar na Anitta Chus aqui em Três Lagoas. Mulherada já está encantada porque, olha, Júnior, está chegando o final do ano, tem muitas festas, tem aí formaturas, casamentos, e eu estou vendo que vocês estão preparadíssimos. Natal, Ano Novo, Amigos Secretos da Firma, da Família, e assim, essas imagens que vocês estão vendo aí já é da loja aqui em Três Lagoas. Não é banco de imagens, não. São imagens que a gente fez agora em pouco ali da loja, que já está sendo montada, está quase tudo pronto para a inauguração. Agora, Júnior, quais são as marcas que vocês trabalham lá na Anitta? Excelente assunto. Isso assim, é bem legal porque a Anitta é uma multimarcas, né? Então lá a gente tem as principais marcas de calçados que o brasileiro costuma usar, né? Então de feminino a gente vai ter Luiz da Lua, Luiz da Barcelos, as outras marcas que a gente... La Femme. Então assim, tem várias marcas as mais conhecidas que a gente trabalha na Anitta. Masculino também, então a gente vai ter Democrata, Reserva, e o que é legal aqui nessa loja a gente vai ter um setor específico pro esportivo. Então tem um setor lá separadinho na loja, até o layout da loja é diferente dessa parte do esportivo que vai ter também as principais marcas, né? Aí quem pratica atividade física vai conhecer. Nike, Adidas, New Balance, Mizuno, então todas as principais marcas que a gente tá acostumado a ouvir, a gente gosta de consumir, tem na Anitta Shoes. Que bacana! Agora a gente começou falando, né, da nossa vida de centopéia, a gente tá falando aqui das marcas de calçados, a gente tá falando da marca de tênis, mas a Anitta também é acessório, não é? Também temos acessórios, então pra mulherada que gosta de bolsa, pro pessoal que gosta de mochila, também aquelas mochilas mais sociais pra gente viajar, pra gente trabalhar, também tem cintos, carteiras, então calçados e acessórios a gente vai encontrar na Anitta Shoes aqui em Três Lagoas. Que bacana! Eu queria que você contasse pra gente um diferencial, porque assim, Três Lagoas é uma cidade que cresce a cada momento. Graças a Deus nós já temos muitas lojas aqui de todos os segmentos, né? Mas sempre é bem-vindo mais uma. Agora, qual que é o desafio de empreender na nossa cidade, uma cidade que tá crescendo, que já tem um comércio aí tanto de calçado quanto acessório, mas qual que é o desafio hoje de empreender aqui em Três Lagoas? Pra gente do Grupo Anitta sempre ir pra uma praça nova, ir pra uma cidade nova, é muito legal, é um desafio, mas é muito legal, porque você tem que conhecer a cidade que você tá indo, você tem que estudar os hábitos dos consumidores, o shopping que você tá indo, se for um shopping no caso, né? Então é um momento muito legal de muita preparação e muita adaptação pro lugar que você tá indo. Então a gente preza muito por isso, sabe? De conhecer, de estudar e adaptar o nosso produto, a nossa loja pra essa realidade específica. Então Três Lagoas, quando chegar na loja, vai perceber que nossa, que legal isso aqui, acho que eu não encontro em outras lojas, o ambiente da loja tem uma experiência diferente, o atendimento vai ser diferente, então tudo a gente trouxe pra cá pensando nessa experiência do consumidor. Ótimo, perfeito. Principalmente falando aqui como Três Lagoenses, atendimento. Atendimento eu acho que é o principal, é o primordial e eu tenho certeza que vocês já vieram preparados. Já, já. A gente trouxe uma equipe treinada, a equipe que vai trabalhar aqui já foi lá pra nossa loja matriz. Olha, já tem um tempo lá. Ficou lá um tempinho em treinamento, a gerente que vai vir pra cá também ficou um tempinho em treinamento pra justamente prezar por esse bom atendimento pro pessoal de Três Lagoas. Tá certo. E agora eu queria perguntar pra você, adulto infantil ou só adulto? Não, só adulto. Só adulto. Nessa loja específica, só adulto. Algumas outras unidades, não são todas, a gente tem o setor esportivo, não, o setor infantil, mas nessa específica a gente não veio com infantil, veio só feminino, masculino e esportivo. Tá certo. E tá chegando, e tá chegando o dia e a hora da inauguração. Quando será? Já tô ficando nervosa. Eu sei. Ficou ansioso, ficou ansioso. O marketing que prepara todo o evento, toda a divulgação da inauguração, né? A inauguração vai ser quinta-feira agora, às 11 horas da manhã. Tá? Então, pra quem... Todo mundo conhece o shopping, mas assim, a loja fica em frente à Casa Riachuelo. Então, todo mundo sabe ali onde fica a Riachuelo. Sim, sim. Vai ser ali perto. A hora que vem a bagunça se instaurando ali no shopping. A festa. É, a festa é ali em frente à Riachuelo. Que bacana. E qual que é o sentimento aí, você que tá ali a todo momento no marketing, com o pessoal, com a equipe, né? Qual que é o sentimento de inaugurar mais uma loja? Ah, é o sentimento de você ver aquilo que você tá fazendo ganhar forma, né? Assim, você ver o grupo... Tirar do papel, né? Tirar do papel e executar e ver que o negócio deu certo, sabe? De você... A hora que começa a divulgação de uma inauguração de uma loja como essa, você começa a receber os feedbacks das pessoas de Três Lagoas. Pô, que legal, o Nitor vai vir pra cá. Tem algumas pessoas que já conheciam a marca, ficaram muito felizes da marca ter vindo pra cá. Então, é legal você ver isso saindo do papel e sendo executado, assim, sabe? Mas quem é ansioso sofre, sofre. Eu sofro muito, mas no final dá tudo certo. Que bom, que bom. Eu queria falar... Não sei se nós já podemos contar um pouquinho, né? Como que funciona forma de pagamento lá da loja, crediário, se vocês fazem também. Sim, lá no Grupo Anitta, na verdade, a gente tem o nosso próprio cartão que é o Estilo A Card. Olha! Então, o Estilo A Card tem vários benefícios pra quem tem o cartão, né? Um dos benefícios que é muito legal, principalmente pra que em Três Lagoas, que como, acho que quase ninguém vai ter, né? Então, na primeira compra você ganha 10% de desconto. Então, assim, já de cara, fiz o cartão, já consigo fazer ali a minha compra com 10% de desconto. Mas, falando em desconto, você falou de inauguração, posso contar? Deve! Gente, eu tô aqui que não me aguento, o diretor mostra, mostra que eu não tô me aguentando. A gente gosta disso aqui, ó. Ouvem os tambores. Não, a gente preparou uma condição especial pra Três Lagoas pra inauguração. Então, só no dia da inauguração, que vai ser quinta-feira, 11 horas da manhã, quinta-feira, toda a loja. Então, vocês estão vendo imagens aí da loja, ó. Todos esses produtos, de todos os setores, tá? Feminino, masculino, esportivo. Todos os produtos da loja na quinta-feira vão estar com 20% de desconto. Na quinta-feira, tudo? Toda a loja? Tudo, toda a loja. 20% de desconto. Gente... Eu tenho mais novidade. Calma aí. Vai, pode falar. Pode estar preparada? Tô preparada, tô pronta. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, assim, além dos 20% em toda a loja, as 50 primeiras pessoas que chegarem na loja, ó, lembra aí que o shopping abre 10 horas, né? Sim. A gente vai abrir a nossa loja às 11. Então, tem uma horinha ali pra vocês se organizarem e chegarem na loja. Os 50 primeiros clientes que chegarem na loja, além dos 20%, vão receber um vale-compra de R$100,00 pra usar na loja. Olha isso, gente. E não vem você me falando que tá apertado, que não tem dinheiro, porque, olha só, nós estamos no mês de novembro, nós estamos no começo do mês e eu tenho certeza que a forma de pagamento da Anitta também vai ajudar muito. E olha esse presentão, gente. 20% de desconto, mais R$100,00 os 50 primeiros. Não, presente pra vocês. Então, olha, aproveita a oportunidade e, olha, eu tenho certeza que os Três Lagoenses irão receber vocês de braços abertos. Ah, que bom. A gente tem muito orgulho, assim, de ser uma marca que nasceu aqui no Mato Grosso do Sul, né? Então, a gente também tá muito feliz de poder expandir e trazer as lojas aqui pras cidades do Mato Grosso do Sul. Já temos rede social? Já, já temos rede social. Pode falar pro pessoal, já seguir vocês. Então, quem quiser seguir, acompanha lá. É Anitta Shoes Oficial. Esse é o nosso Instagram oficial. Anitta Shoes Oficial. Olha, eu tenho um convite aqui em mãos. Gente, muito obrigada pelo carinho. Eu tô ansiosa. Já conheci a Anitta. E olha, eu vou falar pra vocês, além de ser uma loja linda, produto de qualidade e excelente, tá? E tem pra todos os gostos, todos os jeitos. Esportivo, igual o Júnior tava falando. Você que vai pra festa, né? Tem também aquele casual do dia a dia. Tênis confortável. Tênis também, né? Tênis também, sim. Tênis confortável. Então, vale a pena passar lá no shopping e conferir a Anitta de pertinho. Agora, Júnior, muito obrigada. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente. Por nos proporcionar a Anitta. Eu falo como Grupo RCN, mas também como Três Lagoenses, que a gente gosta. Tudo que é novo, tudo que é uma nova oportunidade, nós gostamos. E eu desejo sucesso. Essa, por enquanto, ainda é a primeira, mas eu tenho certeza que vocês irão inaugurar muitas outras lojas aqui em Três Lagoas. Isso mesmo. E a gente também fica muito feliz de vir aqui pra Três Lagoas. Eu, particularmente, que já morei aqui. Então, estou muito feliz de poder inaugurar essa loja aqui e com certeza vai ser um sucesso. Ah, eu tenho certeza. Então, olha, já passa lá no shopping, já tem o horário marcado pra vocês a partir das 11 horas na quinta-feira, às 11, né? Isso mesmo. O shopping abre às 10, mas a partir das 11 horas passa lá, porque, olha, a Anitta está chegando e está chegando com tudo, viu? Agora, se tem, a casa é sua. Você sabe que nós vamos falar também de verde e flora, floricultura e paisagismo, que já está te esperando nesse final de ano, tá? Exatamente. Está te esperando nesse final de ano pra ir lá, escolher as flores do seu jardim, né? Movimentar ali o jardim da sua empresa também e, claro, presentear quem você ama. Eu vou pra um rápido intervalo e volto já, já. Não saia daí. O SESC é uma escola que você pode confiar e eu vou te contar o porquê. Porque possui a certificação ISO 9001 que garante o elevado padrão de qualidade. Com o ensino bilíngue e o uso da tecnologia aliada ao ensino-aprendizagem, aqui o seu filho aprende muito mais e desenvolve competências importantes para o futuro. Ah, e o melhor, material didático já está incluso na mensalidade. SESC Três Lagoas Educação inspira confiança. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234 Vá até uma loja ou acesse claro.com.br Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Oi, pessoal. Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidro Box, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999 atendendo Três Lagoas, a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva a qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. MS Cap, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. O MS Cap chegou com potência total. Está sorteando uma nova S10 só para Campo Grande e região. É para você sair montado em uma nova S10 cabine dupla. E tem mais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto. No giro da sorte, 20 prêmios de mil reais. e no quarto sorteio, uma nova S10. Isso mesmo, uma nova S10. MS Cap, ajude a concorrer. Quantos Brasis cabem dentro dos 100 anos da Suzano? Quantos sotaques e culturas, todos fazem parte de um grande sonho, plantar juntos o futuro. Este futuro floresce a partir das nossas raízes, nossos colaboradores, parceiros, clientes e toda a comunidade que nos ajudam a fabricar produtos de origem renovável presentes na vida de bilhões de pessoas. com a diversidade e pluralidade desses Brasis, crescemos e plantamos um futuro mais inovador e sustentável. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisam. Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC Agora e o quadro TVC na Rua é onde você, aí do outro lado, manda para nós a sua sugestão de pauta, a sua reclamação. É, meus amigos, e hoje vamos direto para o bairro Jardim Itamaraty na Rua Santa Branca para atender o pedido da Cintia Leme. O que aconteceu? Veja as imagens que dizem por si. Esgoto aflorando pela rua. Eita, que delícia. Graças a Deus, a televisão ainda não tem o odor ou o cheiro, porque isso aí incomoda em mim. Nossa, que trem nojento, hein? Ô, Ivair, eu mandei a foto aí para a tia aí depois, dá uma olhadinha aí, ó. Gente, essa situação está há dias lá na Rua Santa Branca, tá? Jardim Itamaraty. Próximo, inclusive, viu, Cintia, nós estivemos aí na praça mostrando o vandalismo que aconteceu aí, quebrando aí o vestiário. Mas está aí a questão hoje é do esgoto. Bom, entrei em contato com a Sanessu, a Sanessu já enviou, obrigado, já enviou uma equipe e resolveu o problema. Show de bola. Inclusive, quero aproveitar também que nós conseguimos resolver o problema também lá da Vila Santos Dumont, na semana passada, do breu que estava, já foi resolvido. Cintia, muito bem. Vem pra cá, Bruno, porque agora nós vamos conhecer a história, sabe de quem? Do Aparecido. O que está acontecendo aí, Bruno? O que está acontecendo aí? Roda a matéria do Aparecido aí, gente. Esta é a casa onde Aparecido Francisco Marques, de 59 anos, reside em Três Lagoas com a esposa. O imóvel é alugado e fica no bairro São João, uma residência simples de um trabalhador que sempre sonhou com a casa própria. O operador florestal é natural de Euclides da Cunha, interior paulista, mas mora em Três Lagoas com a esposa há seis anos. Aparecido contou que se mudou para a capital da celulose para ficar perto dos filhos. O local onde ele fez o cadastro para a promoção da Casa dos Sonhos fica a menos de 20 metros de onde mora. Ainda emocionado ou em estado de choque, seu aparecido e dona Rosenilda relembram como foi o processo até serem os vencedores da promoção. Essa casa que vocês acabaram de conhecer é onde o seu aparecido e a dona Rose e a esposa casados há 26 anos alugam aqui em Três Lagoas porque eles são de Euclides da Cunha no interior paulista e vieram para cá por conta do seu aparecido trabalhar no ramo florestal no município de Inocência. O que mais chama a atenção do seu aparecido dona Rose é que o ponto de venda é praticamente do lado da casa de vocês. Vamos recapitular lá do início do início do início quando o senhor foi comprar na loja e o vendedor falou assim olha temos uma promoção que pode ganhar uma casa o que o senhor disse para ele? Eu falei eu aceito sim essa proposta vamos jogar vamos fazer o aplicativo cadastrou cadastrei quatro vezes que eu fui lá nele aí fui chamado para ir aí me chamou para ir lá na Gingano lá na Lagoa Maior isso foi no mês de agosto? Foi no mês de agosto e aí lá naquela multidão? aí eu consegui abrir o gadeado e o senhor falou o senhor está na final? sim falou que eu estava na final e fiquei esperando aguardando muito bem então está aí mês de agosto seu aparecido foi sorteado foi para a Gincana e conseguiu abrir mas antes lá no início da promoção a dona Rose também foi sorteada mas o que aconteceu com a senhora? eu não passei a fase tinha quatro concorrências eu era três comigo e eu não consegui abrir o cadeado lá na Lagoa Maior e quando a senhora soube que o seu aparecido o seu marido estava na final? eu fiquei muito feliz foi Deus mesmo é coisa por Deus e por vocês que fez uma promoção uma coisa tão linda como vocês fazem muito bem vamos lá seu aparecido olha esse homem aqui é de uma animação uma frieza incalculável seu aparecido beleza comprou cadastrou foi sorteado no TVC agora foi para a Gincana no mês de agosto encarou toda aquela multidão foi para a final de agosto até o dia 3 de novembro o que passava na sua cabeça? aí eu passava passava que não tinha mais chance era muito difícil eu pensei que não tinha mais a Gincana mais o sorteio lá o senhor me contava um pouco se o senhor ficar martelando a cabeça era o que martelava? ficava nervoso por que o senhor ficava nervoso? o senhor queria ter essa casa? queria por que? queria ter uma casa para sair do aluguel aí se eu aposentasse conseguisse uma casa aqui eu ia embora para a Euclides ficar longe dos filhos longe dos filhos a vida dele aqui não ia seguir a nossa lá a soldado batia muito bem aí dia 3 de novembro chegou o senhor foi convocado quando o senhor chega na esplanada da NOB vê aquela multidão de pessoas 203 pessoas 204 contigo e aí? aí eu falei assim só Deus quiser né? porque vai ser difícil muita gente eu só pensava nisso aí Deus foi lá consegui abrir o gado de área eu fiquei um pouco alegre vamos lá vamos chegando ainda na casa o senhor foi chamar fez o cadastro fez a filha e conseguiu abrir o portão é sim abriu o portão mas e aí o que o senhor o que passava na cabeça estou aqui nervoso de novo o senhor o que passava nesse coração aqui? aí eu passava assim em momentos que era difícil por mim mesmo eu acho que não tinha mais chance né? os 204 10 foram pra final e o senhor era um desses 10? era era dos 10 né? e aí? eu ficava guardando lá né? esperar o momento certo tomando uma aguinha dançando? era bem alegre comendo uma pipoquinha esperando a chance né? também eu tinha a chance de de recuperar esse é o medo do mundo da frieza que eu estou aqui impressionado porque olha eu estava lá e foi o primeiro foi o segundo terceiro quarto quinto sexto sétimo oitavo o nono era o senhor o nono conta pra mim conta pra gente aquele caminho que o senhor fez o que que estava na sua cabeça passando? na minha cabeça estava passando lá que eu tinha chance ou tinha chance ou não tinha né? aí foi o momento que eu peguei a chave certa colocou na porta aí coloquei na porta começou a girar e começou a girar e falei vai ser essa mesmo aí empurrei a porta aí deu certo eita e abriu todo mundo gritando com certeza se o senhor já é frio numa calma dessa nessa hora o senhor ficou frio e cego nem lembro o que aconteceu é verdade quem que estava pulando do seu lado? rapaz vou te falar a verdade você mesmo abriu já o aparecido abriu é o vencedor aparecido e para controlar a ansiedade o grupo RCN idealizadora da promoção levou o aparecido e dona rosenilda para conhecer a tão sonhada casa que ganharam o que não faltou foi emoção o casal conheceu todos os cômodos e ficaram muito agradecidos amei muito linda a casa é a casa do sonho mesmo e ainda faltam os móveis e ainda faltam os móveis mas aí que vai ficar mais linda ainda é o sonho de qualquer uma pessoa seu aparecido obrigado obrigado tá um beijo pra vocês a família do seu aparecido a dona rosa você viu a frieza tava lá eu fui e caminhei tava ali comendo pipoca tomando água rapaz ontem eu já tava suando de novo e o homem ali olha aí obrigado eita coisa boa ó ainda falando de coisa boa passalete tudo bem Raquel você mais comunicativa né Raquel não é igual o seu aparecido é eu falo um pouquinho mais tem que falar né muito bem a passalete está aqui conosco hoje porque claro temos promoção temos promoção coisa boa essa semana né dia de passalete que dia vai ser o dia de passalete de novembro quinta-feira quinta agora quinta agora e o que vai acontecer no dia D toda a loja com 30% de desconto esse tênis aqui tá na moda não tá não muito eu vejo todo mundo usando esse tênis aqui nunca saiu da moda quanto tá saindo esse tênis pode falar 140 reais eu pergunto as coisas que não tá combinado não tá combinado Zé Alvaro é muito produto pra gravar mas vamos lá eu sei fala então pra nós o que que já tá combinado aqui que você falou que você sabe esse aqui você sabe tá 100 reais e com desconto vai sair tá com desconto ah já tá com desconto não com mais 30% mais 30% olha só toda a linha infantil adulto adulto masculino e feminino masculino e feminino acessórios toda a loja com 30% tá vendo e onde fica a Passalete no centro lá na Antônio Trajanos no 97 ao lado do Brandesco e no Shopping Três Lagoas e no Shopping Três Lagoas eu já fui lá no Shopping Três Lagoas lá você pode encontrar esses modelos aqui que não saem da moda viu Dona Mário Verde nunca saem da moda esse branco aqui pra quem gosta Dona Isabelle Rancan que gosta de ter um tênis limpo é o ideal ó não é não meu pai do céu mas tá aí ó você que gosta de calçados esportivos casual social pra festa tem pra todo gosto pra todo gosto infantil infantil tem infantil acabou de falar infantil isso aqui é como chama isso aqui? é a rasteirinha 39,99 Mário Verdan 39,90 essa daqui? 119,99 vai dar com 30% mais 30% eu devo esperar a quinta-feira ou já posso ir hoje já logo já gastar meu dinheiro? vamos esperar que o desconto é na quinta-feira dia de passalete com duas lojas aqui em Três Lagoas pra melhor te atender o horário de atendimento? a partir das 7h30 7h30 até? até as 6h da tarde e no shopping das 10h às 10h é bom pontuar que a passalete não fecha pro almoço você pode chegar das 7h30 até as 18h você falou? isso no centro mas se você quiser dar um pulinho lá no shopping lá fica aberto até as 22h calçados de qualidade calçados da moda como a Mari mesmo disse você encontra na passalete procura a dona Raquel e qual a loja? nas duas lojas você tá nas duas? estarei nas duas coisa quer mandar um abraço pro pessoal do Mamata? pois é né? tem muita Amapáense aqui em Três Lagos menina tem o Ribamar que todo dia ele manda a foto tô aqui na capital do Amapá não é? é Macapá Macapá viu? quer mandar um beijo pra eles? beijo aí pra todos os Amapáenses e um beijo grande pros trabalhadores colaboradores da passalete que fazem a diferença aqui em Três Lagos há quanto tempo já tem a loja? no shopping Três Lagos ele já tem há 4 anos que bom no centro a três ó muito bom muito bom eu gosto muito da passalete gente então quinta-feira anota na agenda dia D na passalete promoções pra você pra o seu filho pra sua filha pro marido enfim passa na passalete que essa eu garanto Raquel muito obrigado obrigado tá bom? fica aqui olha não sai daí não hein não sai daí não porque ainda tem mais TVC agora eu volto já o Sesc é uma escola que você pode confiar e eu vou te contar o porquê porque possui a certificação ISO 9001 que garante o elevado padrão de qualidade com o ensino bilingue e o uso da tecnologia aliada ao ensino-aprendizagem aqui o seu filho aprende muito mais e desenvolve competências importantes para o futuro ah e o melhor material didático já está incluso na mensalidade Sesc 3 Lagoas educação inspira confiança com a Claro você se conecta mais com o que ama acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos séries, novelas shows, jogos redes sociais e muito mais então aproveite essa oferta assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses ligue para 0800 720 1234 vá até uma loja ou acesse claro.com.br Claro, você merece o novo consulte condições de aquisição MSCAP Compre Ajude Hospital de Amor de Campo Grande premiação só para a nossa região o MSCAP chegou com potência total está sorteando uma nova S10 só para Campo Grande e região é para você sair montado em uma nova S10 cabine dupla e tem mais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto no giro da sorte 20 prêmios de mil reais e no quarto sorteio uma nova S10 isso mesmo uma nova S10 MSCAP ajude a concorrer Quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade quantos Brasis cabem dentro dos 100 anos da Suzano quantos sotaques e culturas todos fazem parte de um grande sonho plantar juntos o futuro este futuro floresce a partir das nossas raízes nossos colaboradores parceiros clientes e toda a comunidade que nos ajudam a fabricar produtos de origem renovável presentes na vida de bilhões de pessoas com a diversidade e pluralidade desses Brasis crescemos e plantamos um futuro mais inovador e sustentável há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo o que você e seu veículo precisam muito bem de volta com o TVC Agora fique atento fique ligado e enxergue bem sabe onde? Instituto Visão Solidária que vem aí o Black Friday atenção chegou a Black Friday no Instituto Visão Solidária são mais de 2 mil modelos de armações com 90% de desconto e na compra das lentes PowerTech 8K você ganha 50% de desconto no segundo par Black Friday IVS experimente o poder da tecnologia com a PowerTech 8K em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica confira o regulamento eita coisa boa Instituto Visão Solidária no centro de Três Lagoas Dona Mari Verdã vamos porque né vamos não calma vamos aqui no Facebook primeiro Facebook Facebook JP News opa Lucimar Azevedo olha call girl bom dia Mari Israel mais um dia na sua companhia aqui na padaria do Gordinho na Vila eu vou na padaria do Gordinho pegar meu sonho eu também eu tô só de olho na padaria do Gordinho eu nem tomei café essa alegria de vocês é o ponto alto da apresentação do TVC agora seus lindos muito obrigada um beijo olha o que eu passo nos bastidores que a dona bonita aqui meu cabelo tá branco é né Simone Lúcio Sampaio bom dia Mari bom dia Israel tudo bem com vocês que Deus abençoe o dia de vocês mais o nosso dia beijo amo vocês amém Flavinha beijo Jupira Cândida boa tarde Mara boa tarde Israel excelente terça-feira pra todos nós ótima tarde pra todos nós beijo pra você também mandou o emoji a Cleide Silva já mandando um bom dia Mara Israel beijo muito bom dia a Ana Lelis Lelis boa tarde boa Ana é que ela já almoçou Israel não da Ana Lelis não aceito boa tarde boa tarde animação mulher é verdade vamos lá cultura contigo cultura TVC Sueli Fernandes já aqui mandando um bom dia a Mingeli Rio Rio bom dia Mara Israel vem mais chuva por aí se Deus quiser lembra o calor que a gente tava passando tem alerta pra tempestade agora é chuva tem alerta pra tempestade Alexandre Garcia diretamente do Paraná Pungá a Edna Oliveira olá Mara Israel apareceu uma abençoada terça-feira pra nós beijo beijo Ed eu sei que você tá sempre ligadinha a Romilda Barbosa mandando um bom dia também bom dia Mara Israel tenha uma abençoada semana pra vocês e um grande abraço pra você também muito obrigada por estar aqui com a gente mais um dia grande abraço Laís e Anny tá aqui com a gente também mandando bom dia o Ribamar bom dia amigo Israel e Mari a gente tava falando de você agora é daí verdade a Raquel tava aqui é daí de você o Alexandre Garcia também novamente a Cintia Leme boa tarde Mari e Israel muito obrigado eu quero mandar um abraço tá tudo bem mas eu sei que tem mais ela tem mais a Cleide Silva eu fui ver se você tava bem né a Cleide mandou um emoji aqui o Donizete Paulino boa tarde Mari Israel um grande abraço pra vocês que Deus abençoe vocês sempre não esqueça de nós aqui do Sete Sul jamais ô Sete Sul jamais esqueceremos ó beijo pra vocês obrigada pelo carinho você tá bem eu quero mandar um abraço pro meu amigo Jean Martins o cabelo do rodeio nosso locutor oficial ó e os cabelos dele atrapalham e fala Jean Martins meu amigo parceiraço obrigado pela nossa amizade porque o Jean não ele é parceiro demais né show de bola gente muito obrigada pela por vocês estarem aqui com a gente hoje nessa terça-feira com todas as informações um beijo grande obrigada por ter comentado curtido compartilhado a nossa live desculpa a bagunça do Israel às vezes acontece mas assim não é sempre não é quase todos os dias mas a gente dá um a gente dá um jeito gente brigadão uma ótima terça-feira e amanhã a gente tá de volta tchau beijo tchau apoio lojas G a gigante do celular MS Cap acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária mais barato que ótica rede de postos Sete Mares tudo que você e seu veículo precisa Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso Casas Aleia casa com seus sonhos vem pra Claro com a Claro você se conecta mais com o que ama Vidro Box pra quem leva qualidade a sério Sesc Três Lagoas educação que inspira confiança DBC agora tchau 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 tchau